Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, lúvia, Cristo, Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, lúvia, Cristo, Salvador Ele era o pepo no princípio com o Senhor É o descendente da mulher que Deus falou Ele era a rocha que no deserto jogou Ele é a estrela de Jacó que já raiou Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, lúvia, Cristo, Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, lúvia, Cristo, Salvador Ele é o Messias prometido do Senhor Ele é o renovo que Jeremiá falou Ele é o cordeiro que João Batista falou É Jesus Cristo, nosso amado, Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, lúvia, Cristo, Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, lúvia, Cristo, Salvador É Jesus Cristo que salvar o pecador Ele mesmo, que dá um consolador Em Jesus Cristo, minha alma se salvou Irmãos remidos, cantaremos adeus Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, lúvia, Cristo, Salvador Eu seguirei ao meu Senhor Oh, minha alma, lúvia, Cristo, Salvador Oh, minha alma, lúvia, Cristo, Salvador Oh, minha alma, lúvia, Cristo, Salvador